Perrugem, 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 perrugem Maldade, Dona, 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 Dona Maria E de perrugem pegou a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina caiu volando o bem Dona Maria, e de perrugem pegou a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina caiu volando o bem Mas esse jeito dói nota Mas esse jeito dói nota Me desculpa se trata desse jeito É que você faz de que quer ser E o que é fato, tem a ver de ajo Em luz ignorada, o chão de todos safados Faz três dias que nós do nem sonhamos Só lembrando da sua filha sentada O que ela fala é que a senhora sabe Perrugem, 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 perrugem Dona, 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 Dona Maria E de perrugem pegou a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina caiu volando o bem Perrugem, 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 per Perú, 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 perú.